Vem aqui entender nesse vídeo um pouco mais do processo da implantação do feto no útero e como isso difere entre os mamíferos. Vem entender melhor um pouco também do processo embrionário dos ornitorrincos, dos cangurus e também de nós, humanos. Além de entender como o processo inflamatório é essencial para a gravidez bem-sucedida. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Ah, lembrando que esse já é o quinto vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando mais o processo da evolução da placenta em nós, animais. Então se você quer conferir mais sobre esses vídeos, confere lá eles anteriormente, que são várias etapas para até chegar aqui nessa parte. A gravidez, tal como se apresenta nos seres humanos, é um processo complexo de vários estágios, começando com a fertilização, seguida pela fixação e implantação do blastocisto, que é essa estrutura que vocês veem nesse vídeo, que é essa estrutura que vocês veem em forma de bola, que vai se fixar lá no útero. Após a implantação do embrião, nós temos um reconhecimento do corpo de que ele está grávido. O desenvolvimento, crescimento e maturação do feto, incluindo a placenta e finalmente o parto. Mais precisamente, o que é comumente referido como gravidez mamífera, é na verdade encontrado apenas nos mamíferos chamados de eutérios, que são os mamíferos placentários. Embora os marsupiais também tenham placenta, mas não sejam eutérios. A gravidez eutérica, ancestralmente, envolvia um concepto altamente invasivo, é um embrião muito invasivo, onde o feto rompe a membrana basal do epitélio uterino. A manutenção posterior da gravidez, ela requer que o corpo aceite aquele feto, ou seja, reconheça o estado da gravidez. E esse processo resulta na criação de uma unidade materno-fetal. Nos mamíferos eutrianos, chamados de placentários, essa gravidez começa quando o blastocisto se prende à parede uterina, seguido pelo estabelecimento de uma interface fetal materna estável, que vai ser a placenta. A implantação, ela envolve a aposição e o apego, e em muitas espécies envolve a invasão do blastocisto no útero. Em particular, ocorrem alterações estruturais, também moleculares, nos tecidos do epitélio do útero, que permitem ao embrião anexar e invadir o útero. Essas alterações do epitélio do útero, elas vão envolver uma remodelação de como funciona o estroma do endotélio, que é o nome das estruturas da região do útero, para que isso possa, para que o útero seja apto a receber aquele útero, aquele feto. E isso é chamado de decidualização. E fica aqui diferente, onde está o estroma do endométrio, é nessa posição aqui, mais para baixo um pouco, que você vê nessa foto. Em nós humanos, o feto vai chegar lá em cima, onde está a superfície do endométrio, e vai descer e entrar até ali embaixo, onde está o estroma do endométrio. E só para vocês compararem, como fica o tecido quando a fêmea está prenha, e quando ela não está prenha, embaixo nós temos o endométrio de vacas não grávidas, e em cima delas grávidas, para vocês perceberem como o arranjo das estruturas do endométrio muda bastante. Quando essas alterações não acontecem, ou ocorrem incompletamente, os blastocissos não vão conseguir se implantar no útero. E é aí que resulta na falha no início da gravidez. Em humanos, 75% das gestações mal sucedidas, são resultados de falhas, justamente nesse momento da implantação do feto. E a falha da implantação, é um fator limitante também, para o tratamento da fertilização in vitro. Porque in vitro pode ter dado tudo certo, mas a hora que colocou no útero, décadas de pesquisas falharam em produzir tratamentos clinicamente eficazes, que aumentassem a receptividade uterina a essa implantação do feto. A implantação em humanos e roedores, paradoxalmente, ela se baseia em um mecanismo que nós chamamos de pró-inflamatório. Durante aquela janela da implantação, o útero é preparado para produzir vários sinais pró-inflamatórios, como a prostaglandina E2, e uma gama de citocinas pró-inflamatórias, que incluem a TNF e a IL-6. E lembra, que nós já falamos sobre o vídeo, sobre essa janela de implantação, que é desde a hora que o esperma entra no útero, até a hora que o embrião vai implantar realmente? Esse vídeo que estará linkado aqui, eu descrevi melhor como a própria entrada do esperma no útero já aciona esse sistema. Essa reação inflamatória, ela é essencial para a implantação bem-sucedida, em nós humanos. O consumo de anti-inflamatórios durante a janela de implantação está associado a um aumento nas taxas de aborto. Após a implantação, o endométrio muda para um estado que é anti-inflamatório, necessário para evitar que o feto seja rejeitado, porque se ele ficasse lá super inflamado, ia tudo embora, né? Porque o feto, ele contém um material genético paterno, que perturba a integridade do tecido do endométrio, porque a mãe vai reconhecer aquelas células como estranhas. Lembra que nós falamos no nosso vídeo anterior que o corpo tem aquelas células que estão lá, tipo os guardiões, para reconhecer quem é e quem não é parte do corpo? Então, a hora que chegar com aquela chavinha que reconhece que tem partes que não são do próprio corpo, que são as paternas, vai combater aquela célula, aquele embrião. Dado que um estado anti-inflamatório, ele é essencial para que a gravidez se mantenha, as origens evolutivas da implantação, como um processo pró-inflamatório, são meio paradoxais e exigem explicações. Então, vamos entender um pouco dessa origem da evolutiva da implantação. Os primeiros mamíferos botavam ovos, elas eram víparas. E, portanto, elas não eram submetidas a nenhuma forma de implantação do óvulo. Os monotremados, que incluem a equígna e oitorrinco, eles têm uma gestação curta, de 15 a 21 dias após a ovulação. E um curto período de desenvolvimento, cerca de 10 dias depois que o ovo é posto. E, por isso, os filhotes de monotremados são altamente altriciais. Lembra o que é altricial, que nós já falamos aqui no canal outras vezes? Então, aquele animal que precisa de cuidados, né? Igual que não é quase nada formado, não tem pelo, nem o olho direito é formado. Duas grandes linhagens de mamíferos existem hoje. Os eutérios, que é aqueles complacentos, os chamados mamíferos verdadeiros, digamos que alguns chamam assim, e de marsupiais. E tem os monotremados, né? Embora a viviparidade tenha evoluído muitas vezes no reino animal, parece ter ocorrido apenas uma vez em nós, mamíferos. Nos euterianos, após a fertilização, o blastocisto se prende à parede uterina, e na maioria das espécies, incluindo em nós humanos, esse apego, ele é seguido pela formação de uma placenta invasiva. Ou não, depende, né? Lembra do vídeo anterior, que nós falamos dos quatro tipos? Quanto a placenta será invasiva depende de cada espécie, como nós já exploramos lá no nosso quarto vídeo dessa série. Esse modo invasivo de desenvolvimento, embora não universal nos euterianos, é, no entanto, seu modo ancestral de desenvolvimento. O desenvolvimento embrionário ocorre durante um longo período de gestação após a implantação. Os marsupiais, embora sejam vivíparos, eles mantiveram muitas características da biologia reprodutiva dos monotremados, da equidna, da dor no entorrinco. Como nos monotremados, da equidna e do entorrinco, os jovens marsupiais são altamente altriciais. Como nesse vídeo, que vocês percebem, eles são bem pequenininhos também, nem olhinhas eles têm formados. E nessa foto, vocês percebem como eles são muito precoces antes de nascer, e nós podemos dizer que eles estão em uma espécie de ovo. No entanto, uma vez que a casca desse ovo é rompida, a membrana coreovitelínica do embrião se liga ao endométrio uterino, como aqui representado nesse esquema, embaixo aqui. Ela vai se ligar no endométrio e vai formar uma placenta de curta duração. Assim como nos euterianos, a formação da placenta, ela envolve uma remodelação do útero e uma integração mãe-feto. E aí é que entra o processo inflamatório. Durante a gravidez normal, essa inflamação é iniciada pelo trofoblasto, que é os tecidos do embrião, que está aqui nesse esquema representado em verde. E essas células, elas promovem o recrutamento das células NK, as natural killers, para o local onde o embrião vai ser implantado. Bem como também estimula uma produção de uma gama de citocinas pró-inflamatórias, que promovem a inflamação, que incluem a IL-6 e a TNF. A inflamação endometrial, ela é produzida, né, nos tecidos do útero, por uma combinação de dois processos. Tanto porque vai causar danos, porque o trofoblasto está rompendo os tecidos do útero, e isso pode levar à inflamação, quanto também um esforço conjunto pela mãe e embrião, que podem evoluir para induzir uma inflamação como um mecanismo para induzir também o parto no futuro. As consequências imunológicas da gravidez parecem ser mais brandas em répteis vivíparos, nos quais alguns genes específicos de interleucina parecem ser regulados, e nenhuma regulação completa de marcadores inflamatórios foi observada, ao contrário de nós, mamíferos. Essa diferença pode ser causada, em parte, pela ausência de um trofoblasto invasivo, ou outras propriedades do tecido coriônico, que é exclusiva dos mamíferos. E espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais desse processo da implantação do embrião no útero, e no nosso próximo vídeo nós vamos entrar mais profundamente ainda nisso, nesses processos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo, em que a gente vai explorar mais detalhes disso, e no nosso vídeo anterior, nós falamos um pouco mais sobre os tipos de placenta, as invasivas e as não invasivas. Vejo vocês nesses vídeos, e até mais!